Tudo está relacionado com a matemática de alguma forma, na descrição do mundo. É uma abstração perfeita, assim, do que não é perfeito, né? A matemática tem um jeito de ser bela de uma maneira diferente. O prazer que você sente resolvendo um problema é quase como ver se é uma obra de arte. Eu vejo matemática na base do funcionamento de todas as coisas. Por exemplo, a gente usa matemática para fazer a lente da câmera funcionar. A gente usa matemática para poder permitir uma comunicação no WhatsApp. Matemática não é só coisa de nerd, mas a gente é um pouquinho. E não é tão ruim assim. Tem uma cena muito clara na minha memória de quando eu era criança, perguntando para a minha família. Nossa, de que será que é feita a lua? Então, sempre me questionava, assim, como que as coisas eram feitas, como aquilo podia existir. Eu passei a minha infância morando na zona rural, num sítico, com a minha família. Isso em Minas Gerais. Eu costumava ajudar na produção de leite e cachaça. Não me identificava com aquelas atividades. Eu queria muito estudar, né? Às vezes dava aquele conflito porque eles precisavam da minha ajuda também. Eu lembro que eu acordava a minha mãe. Eu acordava às seis horas e falava, mãe, tem hora de ir para a escola. Aí eu lembro direitinho dela falando, não, Bruna, fica aqui. Deita aqui na cama, estava chovendo ainda. E aí eu comecei a falar, não, mãe, anda, não vai dar tempo de arrumar meu cabelo. Levanta. Eu lembro muito bem um dia em que minha professora chegou pela primeira vez. Primeiro ano que eu ia fazer a Olimpíada de Matemática. Aqui é a Olimpíada Brasileira de Matemática. E eu já com aquele espírito de ser desafiado, né? Achar que aquilo era um desafio para mim. Ficar esperando sair o resultado da medalha, ver qual a premiação. Então a gente tinha uma expectativa bem alta. Eu ficava o dia todo ansioso, esperando pelo resultado. Meu pai é pedreiro e minha mãe é costureiro. Eu não tive muita oportunidade, né? A gente era de família humilde, né? Trabalhava na roça, né? Meus pais eram lavradores, né? Tinha 12 filhos, né? Aí não tivemos oportunidade de estudo. Aí a gente começou a perceber que ele tinha o intuito de aprender, né? Aí nós incentivemos ele também para o que nós não tivemos, né? Fui a primeira pessoa da minha cidade a conseguir a medalha na Olimpíada. E aí, cadê o menino? Cadê a medalha? Eu tô aqui. Ah, caramba, queria te conhecer. Bom, eu sou de Monte Alegre, no Pará. Cidade à margem esquerda do Rio Amazonas. Bem interior mesmo. Vieram várias medalhas, né? Primeiro veio um ouro que foi, assim, um dos momentos mais felizes, né? Eu tenho, acho, quatro de bronze e uma de prata. Eu não tinha conhecimento do efeito cascata que isso podia gerar no futuro, entendeu? Eu recebi um e-mail e ele convidava a fazer o vestibular da FGV concorrendo a uma bolsa. E sendo aprovado no vestibular, já que a gente recebia esse convite por causa do ABMEP, a gente imediatamente tinha essa bolsa integral para qualquer um dos cursos que a FGV Rio oferece. E aí tem um detalhe interessante, eles me ligaram e a ligação não funcionava, porque é tão pequeno onde eu moro que não tem sinal de celular. Uma espécie de vilarejo que pertence a Macau, no interior do Rio Grande do Norte. Eu admito que no primeiro contato que eu recebi, no primeiro e-mail, eu achei que poderia ser um golpe. Você vai estudar com bolsa 100% integral, a gente vai ter um auxílio para você se manter. E aí é mineiro, né? Eu não acreditei. Parecia um absurdo, né? Tipo, como é que eu estou estudando para o Enem, eu sei que eu ia passar um perrengue na temporada que trabalha com a venda de galinhas, pois eu já estava conversando com eles para ver se eu arrumo um emprego ali. Aí de repente eu vim aqui para o Rio de Janeiro fazer o vestibular. Nunca tinha saído da região norte. Nossa, deslumbrado. Meu Deus, olha, eu estou no Rio de Janeiro. Esse lugar aqui, para mim, é só lugar que vem filme. Uma explosão de sentimento naquele dia. Eu vim para cá para fazer o vestibular. E assim, eu estudei na cidade pequena, né? Então, meus pais, eles, obviamente, estavam muito preocupados. Quando fala de Rio de Janeiro, a gente que mora no interior, quando fala, meu filho tinha 17 anos, ele nem... Aí ele chegou em casa meio triste, assim, mãe, não sei se eu vou passar, porque eu não fui muito bem, assim, na redação, né? Quando ele teve a notícia, eu não sabia se eu chorava de alegria ou de tristeza dele vir embora. O dia que eu deixei ele aqui, que a gente foi embora, né? Aí ele... Acompanhou assim, né? Eu falei, cara, você tem que ficar aqui, peraí. Você não pode voltar. É a sua chance. É um pouco inesperado, eu acho. No sentido de... Acho que ninguém esperava. A gente, pelo menos, não esperava que... Eu teria uma oportunidade tão grande. É, não sei, é uma emoção de... Tentar fazê-los orgulhosos. Chegando aqui foi bem impressionante. Achei tudo muito lindo. Tudo muito chique, organizado. Todo mundo fica um pouco de cara quando chega, né? Eu acho que aqui é muito grande, muito bonito. A infraestrutura é toda muito boa. Eu acho que esse é o melhor lugar que eu já vi para estudar. Depois das aulas, a gente tem muito espaço de estudo individual. Tem a biblioteca aqui no Centro Cultural. Tem as bibliotecas no prédio da RGV, que eu acho muito interessante. Eu acho que essa questão de aprender e a estrutura ajudar a gente nisso é fundamental. Porque, por exemplo, a gente tem interesse em estudar juntos. E aqui a gente tem uma infraestrutura incrível para isso. A gente consegue ir para as salas de estudo, se juntar lá. Aí o nosso script do FOMO e da TESC2 é bem simples. Não sei, tudo parece muito pensado para a gente conseguir estudar bastante, sabe? Quando a gente tem matérias que a gente precisa programar, a gente tem os computadores à disposição. A biblioteca tem imensidão de livros. Por exemplo, a gente está fazendo uma disciplina que a gente precisa de um livro de análise. Todos os alunos pegaram. E tem ainda. Vocês viram matemáticos de diversas nacionalidades e épocas. É outra realidade, né? Se o professor entra na sala e ele fala, ah, porque meu mestrado em Harvard, meu doutorado... É um ensino absurdo. Os professores são muito bem qualificados. Vocês conhecem a loxodrômica? Acabaram de conhecer a loxodrômica. Essa curva, ela mora na superfície da esfera. É usado hoje na aviação. Fazer 20 anos que eu estou aqui. Eu fui um dos primeiros a entrar para a FGV quando ela começou com os cursos de graduação. Quatro dígitos lá, ele precisa adicionar oito. É uma conta bem simples. Como a gente sabe, o talento, ele se espalha de forma uniforme em todas as classes sociais, não importando religião, cor da pele. Desde muito jovem, eu testemunhei o desperdício de talentos, que simplesmente não ingressavam na universidade, porque não tinham meios para isso. Fui convidado para vir à Fundação Getúlio Vargas. E quando eu vim, propus a criação do Centro para o Desenvolvimento de Matemática e Ciências, visando resgatar o talento das escolas públicas para alcançar as maiores realizações possíveis. Eu sempre estudei em escola pública. No começo eu surtei bastante, eu fiquei muito desesperada. Falei, não vou sobreviver nessa faculdade. Mas foi bom porque de certo ponto eu desesperei tanto que eu comecei a estudar mais do que precisava. Eu tenho o inglês, que também é oferecido pelo curso. Lembro que quando eu entrei eu estava no nível 2 de 10 e agora eu já estou no 7 de 10. Eles se dedicam ao estudo de uma maneira impressionante. E, consequentemente, as suas notas têm um padrão melhor. A gente estuda muito junto. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda também. A gente está morando junto. Eles oferecem um hotel para a gente como moradia. É legal porque o hotel mora em todos os cursos juntos. Mora um veterano, mora calouro. Às vezes o seu monitor de tal matéria mora no hotel. Então você consegue chegar ali no refeitório rapidinho e falar Pô, me ajuda aqui que amanhã é a prova. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à minha casa aqui no Rio de Janeiro. Tem os seus benefícios de morar no hotel pelo fato de ter ajuda na parte de limpeza, de cuidado do nosso quarto. Legal também a gente estar morando perto de vários colegas de escola e poder compartilhar as mesmas vivências. A gente consegue decidir. Hoje é o dia de a gente ficar em casa e estudar estatística. Mas amanhã é sábado e amanhã é o dia de a gente ir para o aterro e andar de bicicleta e passear. Eu conheço bem, pode ficar. Falar sobre questões pessoais, como se tivesse uma família. Desde os 11 anos eu programei muito joguinho. A gente sempre teve interesse de ter um grupo de desenvolvimento de jogos na RGV. A gente já está até começando a desenvolver os próximos projetos. Usando a matemática, usando a programação, o desenho, a música. Aqui é o jogador. Ele vai ser basicamente um fazendeiro. O que a gente tem aqui é o personagem. Ele está segurando uma espada e um escudo. Estava muito interessado em computação desde o começo. E a ciência de dados, como vai muito nesse sentido, me interessou bastante. Inicialmente eu escolhi matemática aplicada. Entrei no programa de dupla graduação. Então agora eu curso também ciência de dados e inteligência artificial. Uma das carreiras mais futurísticas, talvez, atualmente. Eu gosto de machine learning, de aprendizado de máquina. Você meio que ensina a máquina. Ela não pensa, mas ela aprende. Você fala pra ela, pega essa tabela imensa de dados, esse banco de dados com 10 mil linhas. E no final você insere mais uma e ela consegue prever algo em cima disso. É poderoso. Eu acho que todas as empresas atualmente precisam de alguma coisa de previsão. Elas pensam no futuro. É possível transformar o que você tem hoje na melhor possibilidade possível. Com certeza não. Não, desculpa. Com certeza não é só para meninos. Nossa, respondi totalmente errado. Desculpa. Matemática é coisa de menina. Eu não vou te dizer que é igual à quantidade de pessoas atualmente. Não é. Mas eu acho que é importante a gente se ligar que é uma coisa de menina. A gente tem que ter mais meninas na área. Inclusive eu apresentei um trabalho sobre isso esses dias na aula de História da Matemática. A gente pode destacar ao longo de anos e anos de história poucas mulheres. E quando a gente trata de tempos mais recentes, a gente tem sucessos muito grandes. Um desses sucessos é a Mária Mirzakani. Ela foi a primeira e única mulher a ganhar a medalha Fields, que é o prêmio Nobel da Matemática, o maior prêmio recebido por um matemático. Eu me inspiro muito nela. Eu acho que todas as meninas que fazem matemática têm e deveriam ter ela como espelho, porque é um exemplo de muito, muito sucesso. Eu queria me graduar em ciência de dados e partir para o mercado de trabalho. Eu tive uma conversa com o meu coordenador no sentido de espera, estuda um pouco mais, se especializa mais, faz um mestrado, dá para pensar mais alto, um doutorado. Não há limite para a realização desses talentos. Capacidade eles têm. O que nós estamos fornecendo para eles são os instrumentos para realizar essas capacidades. Eu estou no segundo ano do mestrado. Eu também estou me planejando esse ano para fazer aplicação para o PhD, para o doutorado fora. A curto prazo é entrar em algum programa de doutorado nos Estados Unidos, que é onde os melhores programas... Ah, tomara! Não dá para mirar baixo também, né? Mas é... Eu vivo sonhando alto. E ultimamente eu tenho realizado cada vez mais esses grandes sonhos. Eu tive a oportunidade de participar de um intercâmbio para a Espanha, onde eu pude estudar espanhol como representante da FGB. A melhor experiência da minha vida, eu diria. Eu fiz a minha primeira viagem internacional. Fui participar de uma summer school na Itália. Três Nobels palestrando. Uma experiência ótima, assim. Não poderia agradecer mais, assim. São quase seis anos agora que eu estou na FGB. Ah, é. A foto... Quando a gente veio fazer vestibular. E o Marcos. Quando a gente veio para fazer vestibular, a gente estava no mesmo quarto. Hoje em dia a gente mora junto. Eu já tinha crescido tudo o que eu tinha que crescer, mas eu estava bem magrinha na época. Orgulho. Orgulho de ter conseguido chegar até aqui. Hoje eu vendo ele aqui, é uma emoção que não cabe no peito. Meu menino aqui, ó. Minha bênção aqui. Bota o chapéu aí. O quanto que a gente vive, não vai esquecer, porque não é todo dia que você vem numa formatura de filho. Juro exercer a profissão de economia, visando não apenas a valorização pessoal, mas também a promoção do bem-estar social. Então, confiro-lhes o grau de bacharel em ciências econômicas. Nós estamos contribuindo para a formação de uma elite de pensamento que vai certamente mudar o país. Este programa foi crescendo. Começou com 11 alunos em 2017. E a meta é alcançarmos 100 alunos por ano. Da mesma maneira que eu estou aqui, diversas outras pessoas podem estar. Conhecer pessoas, evoluir a sua cultura, não ter medo, é o diferencial necessário. É o que acabou me trazendo aqui. É o que acabou me trazendo aqui.